Um dia de cada vez, é o que eu venho me dizendo Acho que preciso desacelerar Enquanto o mundo pede pressa, eu observo o céu e o mar Ultimamente tenho tanta coisa pra pensar Que faz bem ter um pouco de céu na cabeça No cabelo, a pintura, meu espelho Demorar no aconchego de um abraço Me amasso, eu me perco em seus braços Hoje não vou dormir Vou passar a madrugada a te cantar Então eu vou tocar e ficar viajando Olhando pro nada e pensando em tudo Amanhã tudo volta ao normal Mas hoje eu vou aproveitar a minha diversão banal Um dia de cada vez, é o que eu venho me dizendo Acho que preciso desacelerar Enquanto o mundo pede pressa, eu observo o céu e o mar Ultimamente tenho tanta coisa pra pensar Que faz bem ter um pouco de céu na cabeça No cabelo, a pintura, meu espelho Demorar no aconchego de um abraço Me amasso, eu me perco em seus braços Hoje não vou dormir Vou passar a madrugada a te cantar Então eu vou tocar e ficar viajando Olhando pro nada e pensando em tudo Amanhã tudo volta ao normal Mas hoje eu vou aproveitar a minha diversão banal Amém